Oeste Brook Nigga dos polas Mãe, essa pizza aqui é boi de pizzas É um dia É o dia que comeu esse mambo Discuti com a minha senhora Porque tava me pedindo uma beca Pra te falar, mãe Pra te esticar uma senhora que quer Mas o Bavi, isso é pontual Faltam 15 minutos Pra chegar, ainda é cedo Eu saio de bico sem papá, só pra ver se é mambo Eu saio de casa sem mamar É? Tu fez barulho de moto, Madé Tá aí, tá aí o mambo Tá aí o kit Tá aqui, boi de pizzas Boa tarde Boa tarde mestre Você acha que é o bondoso? Tá aqui, já tá em comenda Esse é o da boi de pizza Tá aqui escrito, você sabe ler? Boa de pizzas Tá aí vendo? Oh Ele ficou nervoso Também tem que usar o congelo mais Sim, tem que usar também E nós? É Olha o kit Tô 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 Não se fala quando a boca está cheia, não se fala com coisa na boca. Não se fala com coisa na boca. O que está me fazendo? Na boca já não está cheia, tem a língua. Boa de dentro. Cheio, te diga. Esse não é um bote que você gosta. Você não pode me ver comer na rua fora de outra pessoa. Porra, não é um bote que você gosta? O que você pediu? Eu também não comei. Mas ela também é boa. Porra, você está muito fobada. 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 Você vai tirar a caixa. Você me entrega. Vou levar. A revista é a mais má. Eu estou no espelho para postar no Facebook. Porra, porra, porra. Oi. Vi am. Essa dama, estamos olhando um ninho. Essa dama aqui me morre. De controle. De controle. Smo. Boa tarde. Tu podes dar um pouco da tua pizza? Eu não te disse, eu te disse, escondeste pra que a pizza? Ah, mas não pode me ver comer na rua esse borrábola. Não, nem assim. Cê lá também come, tá vendo que voltou da pizza? Ah, não deve ter fora, eu guardei. Isso não é bom hábito, quando você tá comendo alguma coisa e vê mulher, não precisa esconder nada. Não me escondi, tá aqui. Tchau! Tá comendo a pizza? Eu que vi? Tchau! 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 Quem tirou? Descute-tchau! Você tirou a E3? Eu não vi também. Você tirou a mamãe? Tchau então, ui? Tchau! Tchau! Tchau, mamãe! Tchau, mamãe! Olha aqueles putos, ui! Cora!